Esse é o anexo 1, vídeo de 5 minutos, com inscrição na Olimpíada USP de Inovação, categoria 2, prova de conselho. Essa inscrição é bastante centrada em aproveitamentos naturais, da física mesmo, para coleta e difusão de informação e bens. Nas áreas envolvidas são principalmente redes complexas, processamento de linguagem natural e análise de redes sociais. Conhecimentos relacionados, por exemplo, a estatística, computação, estão contemplados nessas áreas. E tem ampla disponibilidade de dados e interesse para esse tipo de estudo. Os propósitos têm bastante com difusão midiática, processos deliberativos e orçamentários e questões de microeconomia mesmo. O que foi feito até agora? Houve envolvimento com especialistas, grupos interessados, foram aprofundados conhecimentos sobre tipologias, formos de organização canônica, teve resultados de pesquisa com amadurecimentos mesmo, e desenvolvimento computacional em código, artigos científicos e tal. Alguns detalhamentos importantes desse, começa com um experimento que foi feito no semestre passado, no primeiro semestre de 2013, com três rodadas de difusão de informação. A ideia era ir da periferia em direção aos hubs, em leves de 50, 60 pessoas. Demorava algumas semanas para fazer cada rodada e dava um tempo para fazer de novo. Cada rodada aumentava de 10% a 15% a rede. E isso pode ser entendido como uma proposta etnográfica, porque eu me usei de cobaia para fazer, então isso tem bastante proposta, principalmente usada na antropologia, mas é uma forma de você estudar o ambiente e tirar bons resultados disso. Minha rede do Facebook começou com 800 e terminou com 400 pessoas. Os resultados por rodada foram muito interessantes, foram três rodadas. Teve, estava pedindo para abrir aqui a Wikipédia do Sibéria, aqui teve uns resultados por rodada. Na primeira vez teve bastante questão de descoberta, nossa, o que é isso? Como é que eu gostaria de tal coisa? Eu gostaria de fazer, não sei, difundir de tal jeito? Ver só o que os periféricos estão dizendo, só o que os intermediários estão dizendo, enfim, várias ideias. Na segunda vez teve aproximações mais efetivas, na segunda rodada, na terceira teve bastante resultados. Tem bastante resultado descrito em documentação, que está, então vou deixar isso para eu ficar super entendido, e na documentação, que está na Wiki, que condensou muito disso, condensou bastante informação e software mesmo, scripts, conhecimentos, começou a documentar o processo. Teve uma caracterização boa de rede de interação, e teve de aspectos linguísticos também, que a gente já está fazendo. A caracterização da rede de interação já está pronta, só topológica, né? E os aspectos linguísticos estão prontos nos scripts, e já estão sendo escritos também em forma de artigo. Tem topologia, as questões de topologia aqui, a gente está amadurecendo em colaboração com o pessoal da psicologia, da filosofia, e tem um basamento aí interessante, tem um histórico interessante isso. Os fenômenos aí, as coisas mais, as previsões, né? Algumas delas são a curto prazo, principalmente, para a gente falar de algo mais concreto, o estabelecimento junto à Secretaria-Geral da Presidência da República, de critérios duros e ontológicos para processos deliberativos e de gerência. Isso está feito, um artigo sobre uma ontologia, que se chama Vocabulário Comum de Participação Social, coloquei online no Proteger, e a ONU, com a Secretaria-Geral da Presidência da República, emitiu algumas consultorias para implementar o que essa proposta de doutorado se propõe, e está caminhando junto com a gente. Então, eles fizeram essas consultorias para viabilizar realmente isso, e para colocar em uso mesmo. Uma outra questão é a excelência acadêmica, assim, é talvez o principal toado, né? Do trabalho talvez não é a principal toado, com publicação de artigos e notas didáticas, coisas desse tipo. Esse aqui é um dos artigos, né? De topologias lá que a gente estava falando. A divisão, tem as divisões aqui, nas três sessões, hubs intermediários e periféricos, como a gente falou. E o artigo de ontologia, esse daqui é o de texto, na verdade, esse daqui é o de ontologia, estão tudo para baixar, estão tudo online sempre, e está indo para publicação, né? Eles têm vários motivos pelo qual se pensa em publicação, tem a revisão de especialistas, condensos avanços, não tem nem por que discutir isso, certo? E eu já tenho o envolvimento de pesquisadores, acadêmicos, já é uma realidade, e a gerenciar esse conhecimento, esse arcabouço todo de forma transparente, e que possa ser copiado e utilizado por outros mesmo, né? E voltado para modelar e corroborar a gestão e criação de mecanismos de difusão de informação e bens, como está sendo proposto pela Secretaria-Geral da Presidência da República, como a gente já está vendo que tem aproveitamentos estruturais possíveis e para uso como um primeiro passo mesmo, assim. É isso, tenho os agradecimentos, eu vou desligar aqui, já deu cinco minutos.